...diretamente de Restinga Seca, com o melhor que seus 4 CDs e 2 DVDs que já estão na praça, na mão dos caminhos, a alegria, o humor e a irreverência do Lulita. Depois de excursionar por mais de 450 países da Europa e Oceania, participou na abertura das Olimpíadas na China, ao lado da Miss Shen Shugou no xixim. E agora com vocês, um show assistido por milhares de pessoas de Nova York e Bangladesh. Lulita e suas caricaturas. Eu já estou chegando já, já me aguarde um pouquinho aí. Meu Deus do céu! Mulher, rinha e urubu! Mulher na pedra! Obrigado de coração mesmo aí pela Asparma. Mas eu já queria saber se a Asparma foi pra mim ou foi a que é pra minha mulher. É, senhor, que sabe que nós vamos regalar o joio, né? O senhor pode ficar bem à vontade. Porque eu não sou ó, mas sou mento como eu era deprimido. Porque o jeito que nós veio é que nem machado. Vai o fio e fico ruim. Agora também me disseram que mulher feia é que nem trator. É só por serviço, ninguém passeio. Mas dizem também que mulher feia é que nem vetraninha. Só quebra galho. E essa minha mulher ali disse, Fih, ela é ingênua, ingênua, ingênua. Mas bota a mulher ingênua nisso. Não é que você já ia viajar e o compadre, meu, que há tempo vinha tenteando ela. Porque o compadre é o seguinte, ele se batia, o teu fio faz sempre de olho na tua mulher. Boa noite. Aí se o meu compadre ficou lá em casa disfarçando, disfarçando, assim como quem não quer nada, que me encantou a mulher na xipa. Diz como é que é o compadre, vamos dar uma xipa ou vamos tomar os mates? E a mulher coisa de ingênua, 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 Diz como é o compadre, hoje o senhor me pegou sem erva. Entenderam? Eu pedi uma cadeirinha aqui para me botar a minha mulher sentada. Porque a vez mesmo nós tivemos uma discussão ali no camarim. Boa, chegou uma hora que eu disse, olha a mulher. Eu gostei do que dá um tempo. Ela disse, não mesmo, eu quero dar, eu tenho o botão. Carinha, cadeira? Isso, chega, meu dia. Porque tem que cuidar bem da mulher, não é o grisalho, velho? Obrigado, por ter ela sentada aqui. Porque a vez mesmo, é para todos os guanepados, é sempre que a vez mesmo eu peguei ali no outro lado da rua ali, beijos e abraços por tal de seu Edson Mouros. É, é o que é isso aí, né? É o senhor, Celeste? Ele também é cheio, mano. Mas é dentro, isso aí, né? Ah, é, mas eu não vi. Mas uma vez disseram que o Edson aqui, ele ia morar, está que nem frieira de grilo. Come até contorno. É, Edson, né? Mas também me disseram aqui, o grisalho, que era livre, falou que o Edson está que nem burro em horta. O que ele não come, ele pisoteia. Obrigado aí, o Edson, pessoa querida. Deu para perceber que o Edson é uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade. E só para vocês terem uma ideia, o Edson é uma pessoa tão doce, mas tão doce, que parta a gente botar um pauzinho nele para vir ao pironito. Mas, desculpa eu estar brincando com o senhor sem conhecer. Como é a voz do senhor? Pode. Como é que é? Mário Bonfardo. Mário Bonfardo. Vamos falar só de Mário, né? O senhor é o Mário? Vou lhe dar uma lembrancinha somada aí, uma canetinha do bonito aí. Você pode fazer o cheque depois da trota amanhã? Essa aí é só escolha, o senhor Mário. Mas tem um homem de sorte aí, cara. Com essa viúra conseguimos ir, já. Ah, tá, muito obrigado aí. O computador é bom ali, só para ter uma ideia, hoje estou com oito centenas gravadas e três DVD. Depois eu vou falar sobre isso. Ai, ai, ai. E aquele senhor, e esse bigode preto aqui? Esse bigode preto eu olhei de lá, mas eu vim entrando. Deu a impressão que ele engoliu, engoliu um gurucu. Verdade, o bicho ficou guardado do lado de fora. O meu nome do senhor é o meu nome do Bé. Não quer ganhar uma canetinha? Não, você não, querido. É morto, não, não. Vai deixar de faturar uma caneta. Essa caneta foi levouada esses tempos lá no Rio de Janeiro por 10 mil reais. Aí, lembrando para vocês, aí vem uma agulhazinha aqui na frente. Ui, vocês são os olhos do menino. Eu lembrei de uma história que está no meu quinto CD, que é a da menina Coquinha. A Coquinha é uma agulhazinha de 3 para 4 anos. E um dia, a Coquinha estava brincando, brincando no banheiro. E a mãe dela foi tomar banho. A velha estava tomando, tomando banho. E deixou cair o chabonete. E se arco para jogar o chabonete. Quando a velha se arco, a gulhazinha já deu uma gulhazinha na transira da velha. e se apagou. E perguntou, mãe, o que é isso aí, mãe? Ela diz, ah, minha filha, isso foi Deus que deu. E a gulhazinha diz, creio, mãe. Mas ele deu para matar. Tem um rapaz aqui do círculo, meu amigo, ele está passando, faz mais devagar, querida. Ele está lá com os dois lançamentos, o meu oitavo CD e o terceiro DVD. Para quem não joga o meu terceiro DVD, aí eu gravei cenas com o grande e eterno Trapalhão de Dés Santana dos Trapalhões. E o baiaco. O baiaco é o que faz a dublagem das cenas pesadas do Didi. Quem quiser levar um lembrancinho, depois eu vou estar autografando aí para vocês. Mas como tem gente que gosta de desdainhar, os outros chamados as pessoas de pé, eu fico podre de nós. Porque hoje eu me considero uma pessoa bonita, a peixar das controvérsias. Porque feio, feio, eu era logo que eu nasci. A coitadinha da mãe, quando estava me ganhando, chorava, gritava e dizia, ai, 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 meu Deus, eu estou tendo um troço. Porque eu fui a única criança que conseguia caminhar com dois meses de idade. Porque ninguém me agarrava no copo. Só para vocês terem uma ideia da minha figura, eu era tão feio, mas tão feio, que para mim poder mamar, tinha o que atar, velho. Aí no dia, aí no dia de mãe, que eles deram aca do hospital, o doutor chamou o pai para o lado de joia, e leva para casa. Se oito dias não há quatro, registra, porque é gente. E eu estou hoje aqui com vocês, essa família tem três irmãos. Um de eu ter uma irmã mais nova, outro de irmã mais velha, e eu já vou agirar do meio do velho. esta minha irmã mais velha, um dia, ela chegou em casa e disse, mãe, eu estou namorando, arrumei um gato para mim, até já tenho uns beijinhos nele, e a mãe me afeta o beijão no duro. Ela, não mãe, eu beijei na boca. E agora esses dias, esses dias o meu cunhado, que caixou com essa minha irmã mais velha, encontrou mil reais na bolsa dela, e enche a párvulo, e perguntou, mulher, não é que tu conseguiu todo, todo esse dinheiro? Foi na raspadinha? Ela disse, não, não, querido, foi qualquer pergutinha, a minha irmã mais velha. Ó, Mário, não que a tua esposa não seja muito lisa, mas tu tinha que conhecer, Mário, a outra minha irmã mais nova. Essa minha irmã mais nova, que eu tenho um susto, um susto na mãe, chegou em casa e disse, mãe, eu estou grávida, e a mãe da minha filha, não me diz uma coisa desta? Onde é que tu tava com a cabeça, a gulinha? E ela no para-brisa, Mário. O Mário, pelo jeito, namorou muito dentro do carro, hein, Mário? Fusquinha, apertadinha, hein? Agora o sonho, o sonho dessa minha irmã mais nova, era ir pra Xanta Catarina, pra conhecer a praia de nudismo. Porque lá na praia de nudismo, é tudo peladinho, peladinho. Já teve lá, seu Mário? Eu apareço ouvindo o Mário lá na praia de nudismo, hein, Mário? Peito, hein? Peladão, peladão, hein? Caralho! Hein? Caminhando lá na beira do mar, os documentos arrastados na areia, ele gritando ali a pouco, sai 10 barbados, correndo atrás do Mário, gritando, agora é minha vez! Agora é minha vez! E na loja, que a chaminha mais nova, o ano passado, era-lhe uma amiga dela, Marilu, que já era uma gincuonomista, fora da paixão da Catarina, da praia de nudismo. Disto uma tarde, uma tarde, estava a mãe, a Marilu, caminhando na beira do mar, peladinho, peladinho. E vinha um homem caminhando, sentindo o contrário às duas. Aquele homem vinha peladão, peladão. Quando a minha irmã viu aquele homem se aproximando, cutucou na Marilu. Joia lá, Marilu! Aquele homem não tem tempo! Aquele homem, eu vi, me agradeceu com a minha irmã. diz, ô dona, ô dona, tu fique sabendo o que pinta eu tenho. O que eu não tenho é a perna esquerda. Tem cansa de piadinha pesada, não é, Marilu? É, brinca. Agora, engraçado, engraçado é a mulher, né? Como mulher adora comprar lingerie nova, né? Ainda mais quando elas estão naqueles balaião que vende dez peças por cinco reais. Esse dia, minha irmã foi na cidade, deu no balai daqueles, de noite, eu estava com a minha mulher, eu dei caderno, na cama, de papo, no quarto. Quando ele viu a minha irmã, eu estava dentro do quarto. Ei, joelha mulher, que o lugar de casinha preta, ela, pois é, pinto morto, perereca de lua, torre. Gente, eu quero perguntar para vocês, se o som está chegando bem a todos vocês, se está a boa altura, e se estão entendendo as piadas, né? Porque hoje a medicina recomenda que o melhor remédio para o nosso estresse é da boa escargalhada, né? Então, vamos aproveitar o momento dessa noite. Ah, antes que eu me esqueça, a chingona informação é que tem dez câmaras espalhadas aqui no interior do circo, e as duas pessoas que riem melhor vão ganhar uma viagem para o Rio de Janeiro, oferecida pela prefeitura municipal aqui de Iguodá. O nosso prefeito está aí? A pana, prefeito. O meu querido, obrigado, o vice veio? Não. Ah, ele estava bem. Como é o nome do prefeito? Ademar Binot. O seu Ademar Binot. Obrigado pela sua presença. Esse é a eleição passada que eu queria ir no mercado da taça vice-prefeito lá em Restinga Checa, mas me disseram uma vez que vice é que nem buzina de avião. é bom brigar aqui, mas não serve pra nada. Vou apoiar o nosso vice-presidente, mas um abraço pra eles, isso é só uma brincadeira. Mas o nosso prefeito aqui diz, os dois ganhadores podem ficar tranquilos. Eles vão ficar uma semana lá no Rio de Janeiro com tudo, tudo que é conforto. Lá no complexo do Alemão. Tá, gente, já era tanta besteira, agora vamos falar um pouquinho mais sério, ainda mais que aqui de Morá, a terra tem italiano e o italiano é um pessoal muito religioso, né? Então vamos falar um pouquinho mais sério. Uma vez, uma vez foi um padre novo pra assumir a nossa paróquia na Restinga Checa. O padre chegou a uma fusquinha menor de calotadinho, retrovisou nas duas portas. E num chavo de tarde, tava o padre dando um bordejo naquele fusca e reconhecendo a cidade. Quando o padre passou no ponto de ônibus, tava uma frieira lá. Aí o padre ofereceu o carona e ela se tocou e ela entrou e sentou no banco do fusca. O hábito dela veio cá pra arriba. Aí o padre chameiou uma coringadinha com o rabo do olho e falou pra ele mesmo mas que louça! Aí o padre engatou a primeira segunda e terceira quando ele puxou a quarta já deixou o nome no meio das pernas da frieira. Aí foi andando ali a boca a frieira disse padre não se esqueça do salmo 129. Aí o padre rapidamente tirou o nome no meio das pernas da frieira por uma vergonha numa vergonha pegou e largou a frieira na caixa dela. Quando o padre chegou na casa para o que há? Foi ver o que diz o salmo 129 aonde está escrito vai em frente não desista porque lá em cima tu encontrarás a glória. Mas esses dias um caminhoneiro e um ajudante quer carona para duas primas uma freira veia e outra freira bem novinha e eles viajando viajando naquele caminhão lá pelas tantas vezes as velas trompas as freiras e este atracada e a coitadinha da freira vem a pensar e dizia Senhor Pedro porque eles não sabem o que fazem aí a mais nova gritou não sabe o teu porque o meu está sendo uma loucura gente eu tenho uma notícia não muito agradável para achar para vocês o que devoraram mas foi agora a abertura do Fantástico desse domingo vocês deviam ir no horário aqui do circo não puderam ficar para assistir mas está dando 10 e 10 minutos no plantão da Bucco é uma notícia que vem de Roma onde agora era 20 e 30 horário de Brasília o nosso novo Papa Francisco criou e assinou uma nova lei lá no Vaticano e está sendo muito muito criticada pela imprensa do mundo inteiro esta nova lei criada pelo Papa Francisco onde daqui para frente felizmente a igreja católica liberou os padres para casar é para eles já aprender o que é o inferno gente do céu vocês não imaginam não imagino a dificuldade boa estrada está feita parabéns pudei dois pneus mas está beleza não está muito boa outra vez que eu vim aqui da hora é muito você não imagino não imagino a dificuldade que eu passei para chegar hoje aqui e morar a minha mulher viu que eu ia viajar eu e ele mesmo é é o mesmo que ela vai né menina do 8 menina do 8 e a companheira à direita agora sim a mulher viu que eu ia viajar a sede ela já me preparou uma magoia forte com bastante sustância e me deu de sobremesa uma tigela de cajeta com leite e eu para rematar eu comi umas 40 eu pego a moto aí eu fui para a parada do ônibus eu estou lá na parada esperando esperando o ônibus e começou a me dar umas cólicas intestinais eu chegava a me retorcer de dor aquilo parece que eu me dou no gol nas tripas eu sei que quando o ônibus chegou na parada que eu botei o pé no segundo degrau me escapou o pul quando escapou aquele pul eu só olhei para trás e disse assim vai a pé porque quer e me sentei no lado de uma veia 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 que nem congestão de torresmo e aquelas cólicas intestinais eu disse meu Deus do céu e agora eu vou soltar o pul pé dessa veia ela vai o rio para o ir para me xingar aí eu me lembrei me lembrei que eu tinha levado o jornal eu disse bom quando eu for que o pô eu rasgo o jornal na hora faça o barulho e atrapalha uma veia ah coitido quando veio quando veio o pô eu rasguei rastei o jornal na hora eu iei para o lado e a veia disse assim mas tu jamais tem limpar o que eu achava aí na hora aí na primeira paradinha que o ônibus Deus sabe que tem lá de dentro quando eu já rindo na porta ouvi que aquela pia de uma égua gritou de lá disse obrigada seu motorista por ter voltado esse pôr de pra fora aí eu tô lá me aliviando me aliviando atrás de uma moita agarrada ali no pé sem ter guanchuma chume equilibrando e falando aqui com as patóis porque como o homem fica frágil e covarde numa hora dessa não essa é uma a ainda mais quando a gente não consegue uma guanchuma para se agarrar porque a gente tem que achir o urach só no joelho e na lagartinha das pernas mas quando tu consegue uma guanchuma bem enraizada aí tu estufa o peito e e e fica quenteando que nem um joque aí eu observando o tamanhão do Mário olha seu Mário guanchuma enraizada não ia me quebrar pelo tempo a mãe criatura achou um pé de pitangueira agora o bravo o bravo disse tudo e vocês vão concordar comigo ainda mais quem ainda mora morou na campanha é no verão no verão desses calor bravo que nem o de hoje porque aí com o calor começa a chegar as moscas e o engraxado que a mosca nessa hora não vem na tua cara e tu vai sentir aquela sensação de tão enjoar dela por baixo a única jaída provivente é trocada que morre depois que a gente está aliviadinho o serviço feito aquilo parece que é um ritual sagrado porque eu não sei não sei porquê que a gente tem que dar aquela tradicional olhadinha porquê gerar marinho não e tem muitas vezes da vontade de a gente tirar o vetrado do objeto e chortar no ver esse agora outra coisa que me deixa bastante angustiado talvez muita vocês também fiquem assim enquanto a gente vai no banheiro e dá com aquele torpedão adormecido lá no vaso e o torpedão ele fica muito tempo ali no no vaso ele vai inchando se desintegrando né agora o maio não me nega nada deixa o maio o maio só deve largar aqueles pescochon velho e ainda e ainda tem o torpedão o torpedão o submarino o submarino o submarino é aquele que tocar descarga ele desce com o oia de novo ele chega a vir de pé assim aparece ele quer conversar com a gente aí eu consegue cantar pra vocês pegar uma faca na tua cozinha mais aqui 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 e entalhar ele cortar que nem uma charadinha de pequeno puxa a descarga ele vai dar bugadinha desculpa pessoal o primeiro oito no pé do mar é que o bingol de preto não quis ver o nome que tem aí o menino faz favor pra eu declarar o microfone qualquer de vocês aqui abrir pra mim aqui não declarar o microfone como é o teu nome meu querido o de 1915 já tem namorado que idade tem eu vi quando tava sentadinha a gente já tava com uma carinha de quem vem chocando a bexina de ir né tá bem muito obrigado obrigado senhor denilson por ter me frouxado a rosta mas vocês são sacanas né o jovem denilson me faz um favor aí vocês tem que o rio ver que a criatura ó denilson vou tentar dar uma canetinha do bolito já tá estudando denilson ó denilson lembrancinho a caneta do bolito não precisa agradecer a criatura que foi na hora de ver o show a ser a mãe do atendido não é a mãe eu atendido só que o salário tá agradecido querido me espera depois do show ali na frente da igreja antes do ah gente esse show eu estarei fazendo por todo o brasil eu tenho 5 firmas que tão me patrocinando onde 4 firmas brasileiras e uma firma da argentina inclusive uma das firmas nacionais na revestinha checa eu não sei que dito para aí para aí vamos ver vem aqui comenta o nome tá cá o Thiago para aí Thiago para aí para aí o Thiago a semana passada estava fazendo um show lá no teatro 7 de setembro lá em Pelotas e conheci dois diados com o nome de Thiago e Thiago depois da perguntinha tu sabe o que que eu aí tem duas meninas o banheiro fica à esquerda tu sabe o que que o prédio falou o prédio falou o prédio como é lindo o seu andar então voltando aí vai passar outra senhora merda olha meu querido aqui ó a gente não tem uma de brancinha comigo você tem uma de brancinha de brancinha é simples mas tem de brancinha vai passar essa marida que ele lá ele ganhou ele comprou aquela camiseta na caciquinha safada ele ganhou o brancinha dele um abraço aí pros queridos gente então quando as firma é nada que eles tinguem porque a herpa mate está aqui em todos os mercados da região até vi o pessoal chegando com o mate o senhor nem acham o pessoal que chegou com o pacu e eu vi tomando mate não estão aí vamos aqui esse retratiço aqui o senhor tem como parar vamos lá obrigado aí meninos vamos aqui ó o rei o grande passa por aqui aqui lá no fundo vai ficar difícil atirar aí não é ó Mari ó Mari ó Mari eu vou dar uma moto aqui vem aqui eu vou ter ó mesmo Mari dá mais uma fronxa mas creio quem no saco do mar o pessoal lá de cima não tá vindo então vou pra cá vou atirar aqui o pessoal daqui não ganhou nada vamos lá vamos dar pra aquela senhora não é que é tudo meu Deus meu céu ó agora no final de fevereiro tá chegando a primeira erva no Brasil aonde vai vir a foto do molito da embalagem que é a primeira erva com sabor canela vai ser chamar taco api canela e eu também tenho apoio do chocolate garoto chocolate garoto faça como fazia Michael Jackson só coma garoto e eu também tenho o apoio da funerária agrícola funerária agrícola há mais de 50 anos plantando ovo na terra chinucas motel chinucas motel onde o taco não escorrega simplesmente desliza e essa firma da Argentina que tá me patrocinando aqui no Brasil a gente tem o grande café Pelé né e essa firma da Argentina que tá me patrocinando é o café Maradona guarde essa marca café Maradona aquele do bolsinho branco ó seu Mara você já veio falar no Nicanor Nicanor é um personagem já viu né Mara você não acredita seu Marcio de um Nicanor chegou berrando numa farmácia com farmacêutas diz ô farmacêutas me dá uma camisinha a farmácia tava cheia cheia de gente o farmacêutas chamou o Nicanor com o Matiz ô Nicanor tu tem que ter mais cuidado com a língua e o Nicanor apresentava é T2 vocês entendem tudo vocês já abertam o Nicanor de vai viajar e ele combinou com 3 mulher pra ir pra casa de noite pra fazer uma festa mas o Nicanor foi até farmacêutas não vai com farmacêutas ô farmacêutas a minha velha foi viajar hoje e eu combinei com 3 mulher pra ir lá pra casa noite e noite pra nós fazia uma festa mas uma festa daquela de perder os batizados doce e eu já quero me prevenir contigo aí comprando esse tal de viagem que o seu Mário compra de vez em quando perdeu a erva mas ela vai não uma vez não assim tá a esposa do biganto mas agora foi tudo as farinas parou o cara do Lás perdeu o miado da fiada mas vamos nesse bordelo eu tô no Nicanor né ele falou aí vai a senhora falou do Nicanor vou pegar uma lixinha de unha aqui querida ai aí vou vai curar mas só não se lembra da mulher atrás do pai e Mário obrigado querido mas aí o Nicanor parou disse não me venda dois com o primeiro farmacêutas que vendeu o Nicanor não pra mim era de bem bem antes de ter anjo então me vende três com o primeiro o farmacêutas não vendeu o Nicanor pagou e foi embora no outro dia de tarde ele voltou lá na farmácia a cara desenchavida com o braço direito torto assim nessa posição chegou lá e perguntou pro farmacêutas diz ô farmacêutas não tem remédio aí pagou no braço aí o farmacêutas perguntou mas o que que houve Nicanor diz tu acredita que as mulheres não foram mas que coisa que essas piadas tem lugar que eu posso essas piadas pessoal custa cair a ficha né você fica na hora né mas o Nicanor o Nicanor ele sempre sempre foi um grande consumidor da camisinha a campanha tá aí aonde o ministério da saúde adverte tem que se prevenir mas o Nicanor sempre tem essa vergonha de quando tem muita gente lá na farmácia ele chegar e pedir uma camisinha aí o farmacêutas combinou mas ô Nicanor vou fazer uma senha triel e tudo quando tu quiser comprar uma camisinha tu chega aqui na farmácia e na prédia um foca porque eu sei tu quer comprar uma camisinha quanto tu quiser comprar duas camisinhas tu me pede uma Kombi porque eu sei tu quer comprar duas camisinhas a senha Nicanor já tinha comprando camisinha os dois andam na sua farmácia um dia ele se resolveu chegou lá os outros farmacêutas hoje eu quero um foca uma Kombi e um jipe aí o farmacêutas estranhou diz mas Nicanor pra quê tu quer jipe diz hoje eu vou patinar no barro mas esse dia esse dia a mulher do Nicanor tava na maternidade em trabalho de barco e o Nicanor lá na sala desesperado caminhava pro lado caminhava pro outro dali a pouco chegou o doutor diz parabéns Nicanor é pai tem três gêmeos aí o Nicanor diz bom doutor eu tenho um canhão no meio das pernas aí o doutor diz olha o Nicanor eu acho melhor tu nem pauta é o canhão porque os três nasceram pretes bom já que vocês estão entendendo as pesadinhas eu vou contar uma aqui agradecendo esse casal amigo e vou contar pra vocês uma história que também tá melhor que você ver que é do Jovencho e a Doroteio tá o seu mar e a sua esposa o Jovencho e a Doroteio é um casalzinho de 85 anos e uma tardinha tavam os dois mateando mateando na beira do barbão mate vai mate bem na pela estanca eles resolveram fazer amor e se atracaram ali vai correndo aí a Doroteio chora com a situação dizia coloca Jovencho e eu já coloquei minha velha e não colocou não ainda coloquei minha velha tá tá na porta e ela não tá na porta não Jovencho não está na porta minha velha tá na porta ou não tá na porta isso vinha passado ao João que é o casal do Jovencho aí o Jovencho disse é João dá uma olhadinha pra mim veja que tá na porta ou não tá na porta aí o coitado do João chegou bem tabulando se abaixou deu uma olhadinha diz olha patrão na porta tá mas tá ajoelhado e como diz o cafumango vamos meter que a mãe não tá é pra uma jacana dizia uma vaca comendo um pedaço de taquara e na salaria do cafumango ele diz eu sei que o beijo não mata fome mas abre o apetite eu adoro adoro as rosas mas prefiro as trepadeiras macho que é bem macho não engolejapo come a perereca o cafumango é o filho mais novo do jovenso e o jovenso sempre desconfiou que a vez o morre sem querer dá uma desunhecada aí esse dia pegou o cafumango e levou até o psicólogo lá pra fazer uma análise e o psicólogo perguntou cafumango qual é o legume que tu mais gosta quando falou em legume assim o jovenso gostou a frio já agora vai dar uma desunhecada aí na frente do doutor vai dizer que gosta de um pequeno de uma senhora e o guri foi firme na resposta diz eu gosto é de chuchu aí o psicólogo ele falou qual é o teu nome é o preferido ele respondeu o número 11 qual é o bicho que tu mais gosta e ele chacalha e o que tu vai ser quando crescer e o cafumango respondeu juiz de direito e se o jovenso respirou ligado e diz quando atuai pelo que eu vejo esse meu fio não tem tendência nenhuma a ser gay aí o psicólogo diz ai jovenso esse teu fio é um viado nato tu chove para a resposta que ele me deu o chuchu dá em qualquer lugar o número 11 é um atrás do outro o jantar é e se eleveu de bonapo e o juiz está sempre na vara eu vi uma senhora a pé ganhei uma a lixinha de unha das duas eu também era com aquela outra eu vou dar uma lixinha para a senhora ali que isso a senhora já tem o outro eu vou levar para aquela senhora é assim depois você pode se ele quer quebrar no meio já bota a letalhe para outra não é o seu nome é mesmo não é o seu nome o nome é Aneli 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 mas a Aneli eu estava olhando para a senhora e me lembrando uma vez eu estava lá na nossa praia da tona na vestida checa e onde vai muita gente aqui até vinha um carro branco na minha frente não sei se vocês estão aí saímos da vestida saímos meio junto depois passou aqui na estrada de chão com a estrada acabou né prefeito ele passou uns 7h20 por hora não sei se ele veio se está aí na banda eu não vou tirar o Aneli não tem é não tem que eu tirar vai mesmo mata eu estou lá na nossa praia da tona dona Aneli estava eu lá caminhando caminhando na beira da praia quando eu vi estava uma veinha lá tomando o banho checo a senhora se lembra como é que é o banho checo não vai ser assim é que não é o chaco a senhora pelo jeito amava o banho checo naquelas gamelas né e a senhora vai me dizer se é verdade ou mentira o banho checo a gamela é diferente né a gamela normal do dia a dia é uma gamela e a do banho checo é uma gamela comprida e você empurra lá por baixo das pernas encaixa direitinho né mas o banho checo pra quem não sabe é um vestidão comprido a veia estava lá sem garcinha dentro do rio com água meia canela lavando as partes debaixo a veia estava lá dentro do rio daquele jeito aqui eu chegava levantar borbois eu ia para o chão parir para dar uma olhada e a veia vai perguntar ué bolita não parece que tu nunca nunca viu isso aqui eu disse oi a dona viu já vi mas não com tanta sede gente eu não posso me alongar muito ainda tem um intervalo mais historiado direitado então eu vou to meio encurtando aqui pra não não passar demais do meu horário já mais 10 minutos né vamos ficar gente é a segunda vez que eu venho aqui a primeira vez que eu venho e vi um jantar aqui no clube há uns 6 anos atrás e agora venho no circo e já não esperava que o pessoal gostava aí atrás do trabalho do molito pra quem não sabe eu sou aqui da cidade vizinha de vocês de Restinga Checa hoje com 8 CDs 3 DVDs gravadas e viajando pelo Brasil todo de segunda falo às vezes quarta e quinta depois aliás terça e quarta na quinta já viaja hoje tem um show inclusive em Candelar em Pinheiros lá e então eu sou aqui de Restinga Checa ex-vereador ex-aluno do colégio Francisco Giuliani ex-pleitador lá da Vila de Vigari ex-namorado da cantora Paula Fernandes ah não porque é que eu não posso né prefeito eu não posso essa menina aqui é essa pessoa aqui ou essa Mari moe a minha moe a minha Marte foi na Mari a Mari é uma pessoa ela também é uma pessoa muito pedida mas só pra vocês que é uma ideia a Paulinha você sabe olha a intimidade que eu tenho com ela a Paulinha Fernandes é uma cantora pra mim a melhor cantora do Brasil uma moça muito bonita e vocês acreditam que em todo esse tempo que a gente ficou junto e não foi pouco foi quase dois anos eu nunca nunca vi a Paulinha tomar um banho e nem trocar uma calcinha brincadeira né bora a Paulinha relacionada então gente quero agradecer o carinho vou contar a história que me levou a sucesso e também fazer um comentário essa piada que gravei no meu primeiro CD gravei no CD do grupo da Lagasso e depois gravei ela solo e foi a piada que me levou a sucesso que fala em vestir em gacete e faxinal do seu corpo eu não sei por que razão mas o prefeito da cidade vizinha nunca me contratou pra fazer um show ali faxinal do seu turno isso aí me magoa muito eu tenho muito muitas histórias ali e quase todos os shows eu falo quando essa história onde fala faxinal do seu turno e vestir em gacete então vou contar pra vocês foi a história que me levou ao sucesso e já deixo um beijo muito muito grande de todos os corações eu vou ficar lá na frente que vocês vão fazer fechar aqui não vai dar pra explicar senão eu ia ficar com vocês aqui e a história é mais ou menos assim um dia eu trabalhei 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 pra mim comprar um veículo pra mim e o dinheiro já deu pra mim comprar uma mula uma mula bonita boa de arreio até nos barrancos a mula encostava bem mas a mulher faz doja as vezes ali a pouco a mão limpa a cabra nem com o trator pra arrastar uma mula aí eu fui falar lá que o jovem se vai me ensinar uma simpatia aí o jovem se diz ai cumpadi simpatia eu não tenho mas eu tenho aqui um pozinho que é muito muito bom que é muito bom Obrigado.